O meu lugar preferido é a sacada lá de cá, simples e pequeno, porém uma vista enorme. Vejo a terra e o céu ao mesmo tempo. Não dá pra ver o mundo, mas eu vejo o meu mundo. Vejo tudo que eu posso alcançar, o resto eu imagino. Não é um lugar conhecido, mas é lindo. À noite a terra e o céu se misturam, como também as luzes e as estrelas. Aí então a imaginação não tem fim. Posso passar um montão de horas assim.